Olá! Hoje nós vamos trabalhar com a régua barrado da Isamara Custódio. Essa régua é lançamento. Nós temos dois tamanhos, olha, e você pode usar dessa forma, ela toda. Tem várias formas de você usar com uma única régua. Nós vamos trabalhar com dois tecidinhos. São os tecidos caldeira, vocês vão encontrar várias estampas maravilhosas aqui na selca. Ó, quando você mede aqui, você vai observar que a régua é menor que o pano de prato. Porque aqui você pode fazer um centro de mesa com a mesma régua, então, você pode fazer várias coisas. O que que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar um pouquinho pra cada lado. Então, a gente deixa aqui um espaço. Eu sempre tenho que deixar um espaço também aqui, ó, porque o termocolante é ele que vai impermeabilizar o meu tecido. Então, eu vou deixar um espaço aqui, tirando a obrela e aqui, ó. Então, eu venho e risco. Esse daqui, eu vou fazer essa parte, ó, mais larga. Então, eu vou fazer aqui. Eu não vou riscar aqui, eu começo aqui. Ó, risco aqui. Vou riscar a régua tortinha. E vou riscar aqui embaixo. Agora, deste lado de cá, eu vou centralizar essa parte, ó. Centralizei aqui e continuo riscando, ó. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Agora, eu vou cortar um pouquinho maior. Ó, você vai cortar um pouquinho maior, ó. Aqui, se você quiser deixar pra depois fazer um detalhe que ele já está com termocolante, você pode guardar, não tem problema. Eu vou deixar pra vocês verem que você pode guardar. Depois, eu pego esse tecidinho aqui, olha que show. Esse aqui também é caldeira. Vou fazer a mesma coisa, porém, com essa parte menorzinha. Então, eu venho aqui. Vou deixar um espaço. Aqui. Pra gente fazer o término. E venho aqui e risco, ó. Centralizo esta. E continuo riscando. Mesma coisa aqui. Centralizo esta. E vou continuar riscando. Só um pedaço, que aqui a gente não precisa de muito. E aí, mesmo processo. Vou cortar aqui. Agora, nós vamos colocar o termocolante. O termocolante, eu vou usar o decore fixe, que é uma película definitiva. O decore fixe, você vai cortar o mesmo tamanho, olha, esse que é o termocolante, do mesmo tamanho do tecido que você tinha riscado. Não precisa ser idêntico, idêntico mais. Porque esse termocolante, ele é todo emendável. Então, a gente não precisa de cortar muito grande. Agora, que tá tudo recortado, pra trabalhar com termocolante, nós precisamos do papel. Então, a primeira vez que você for comprar o termocolante, decore fixe, você tem que comprar com papel. O papel é esse aqui, ele tem uma camada de silicone, onde o refil não pega no papel. Então, ele tem o fosco e o brilhoso. Você vai usar o lado brilhoso. Você vai colocar o brilhoso pra cima, o tecido com o avesso para cima, o termocolante no avesso do tecido. Ó, vou fechar aqui o papel. Vou vir com ferro de algodão pra linho ou máximo. Ele tem que ficar bem quente. Aqui, eu venho só até essa parte, ó, daqui pra cima. Por quê? Esse termocolante é uma película, ela é bem fininha. O ferro está muito quente. Se eu chegar bem próximo, o termocolante vai encolher por causa da quentura do ferro. Então, eu deixo só até aqui. Ó, e vou fazendo por etapa até terminar todo o barrado. Tiro, limpo o meu papel, porque às vezes sempre fica um resíduo do termocolante. Se eu deixar, o que que vai acontecer? Quando eu coloco o tecido, ele gruda no direito do tecido. Aí, vai atrapalhar o meu trabalho. Toda vez que você for passar, o ferro vai grudar ali. Ó, venho, mesma coisa. Aqui, eu posso chegar próximo, porque ele tá preto. Aqui, não. Eu não posso encostar aqui, porque o ferro vai grudar ali. Então, eu venho até aqui. Esse papel, ele tem uma durabilidade bem grande. Então, você não precisa de se preocupar. Comprar uma vez e vai trabalhando. Vou tirar. Vou limpar o meu papel. E vou fazer esta parte aqui agora. Aqui, eu deixei um pedaço, ó. Ficou faltando um pedaço. Esse termocolante, ele é todo emendado. Então, ó, você pode vir com outro pedacinho, coloca aqui em cima. E tá tudo certo. Vou descer um pouquinho. Ele emenda e não dá problema. Então, você não desperdiça nenhum pedacinho dele. Guarda tudo, porque você pode emendar ele todinho. E aí, ó, emendou, você não percebe nem é onde tá a emenda. E a mesma coisa, nós vamos fazer com outro pedaço. Com outro barrado. Termocolante colocadinho, tudo certinho. Nós vamos recortar agora em cima do risco, ó. Direitinho em cima do risco. Então, essas partes que sobram aqui, você vai guardar. Quando você tiver que fazer qualquer trabalho que precisar, o que você vai fazer? Vai riscar aqui em cima com caneta. Caneta comum. Então, você pode riscar. Então, não tem problema. Você pode guardar o tempo que for necessário. Às vezes, você faz um monte de coisa, vários detalhes, florzinha. Pode guardar, não tem problema. Termocolante, ele só vai funcionar quando você colocar a tentura do ferro. Só isso. Depois de tudo recortado, agora a gente vai montar. A gente vai colocar essa parte mais larga. E aí, você vem com essa. Você pode colocar de várias formas. Nós vamos colocar uma dentro, outra fora. Mas, fazendo o losângulo aqui bem direitinho. E agora, a gente monta, passa o ferro, só pra você segurar aqui, pra ver se tá direitinho, se é do jeito que você quer, se ela ficou certinha. Agora, aqui em cima, eu queria colocar alguma coisa, porque só fica assim, meio que pobrezinho, né? Então, vamos lá. Vamos fazer... Eu peguei um tecido que ele tem umas maçãs. O que que nós vamos fazer? A gente vai recortar a maçã. Aqui, ó, essas daqui servem qualquer uma. Então, eu vou tirar daqui pra vocês verem o que que a gente pode fazer. Ó, a gente recorta essa. Mas, também precisamos de pegar duas inteiras, olha. Assim. Então, agora, nós vamos colocar a termocolante em todos eles. A gente vem, recorta o termocolante do tamanho. Nós vamos colocar o tecido com o avesso pra cima, o termocolante no avesso do tecido. E a gente vem com o papel por cima, fazer um sanduíche. E aí, a gente passa o ferro. Aqui, como ele tá todo aqui dentro, olha, eu posso passar o ferro nele todinho, não tem problema. Porque ele tá todo aqui dentro. Você tem que observar, ver se não ficou nenhum pedacinho de termocolante sobrando. Senão, não pode passar o ferro desse jeito. A gente tira. E aí, nós vamos recortar. Quando você for recortar, você observa se ele não está ainda muito quente. Por quê? Se você recortar com ele quente, você perde um pouco do corte da sua tesoura. E quando ele tá quente, ele fica ainda meio grudandinho. Depois, ó, não tem problema mais. Ó, agora você recorta. Aqui, esse mesmo trabalho, você pode fazer com qualquer desenho em tecido que aguente a quentura do ferro. Qualquer tecido, desde que ele aguente a quentura do ferro. Qualquer desenho. Você pode fazer em pano de prato, você pode fazer em toalha, em qualquer um. Aqui, do mesmo jeito que eu tô fazendo, ó, nós não podemos deixar nem um pedacinho do fundo do tecido. Você vai recortar todos os, todas as figuras que você precisa. Você vai fazer em todas do mesmo jeito. Depois de tudo recortado, agora nós vamos montar. Olha aquela parte que eu falei, que vocês podem usar ela recortada. Não tem problema. Aqui tem duas, olha. É essa parte e essa. Eu preciso de uma inteira pra tampar essa daqui. Se eu precisar de tirar a folha, eu tiro. Tá vendo o que você pode fazer com o tecido que fica legal? Agora, você vem com o ferro, ó, e só passa aqui em cima. Aqui, se ficou torto, se ficou, não tá exatamente do jeito que eu quero, eu posso tirar a hora que eu quiser. Agora, que tá toda montada, toda certinha, tá do jeito que eu quero, centralizado, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel branco, vou colocar em cima da minha figura e vou deixar o ferro quente de algodão pra linho, ou máximo, durante 15 segundos, parado. No lado direito e no lado esquerdo, no lado avesso, toda a minha figura. Toda, 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 toda. E você vai fazendo isso. Vai deixando ele parado, vai contando 15 segundos e vai passando nela todinha. Depois que você deixou os 15 segundos, ó, você vem aqui, eu vou cortar aqui, esse eu não vou dobrar, eu vou cortar aqui. Bem rente, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou cortar, ó, vou cortar. Bem rentezinho. Agora, nós vamos tirar essa barra aqui, ó. Tiro com um pedacinho, ó, do tecido. Por quê? Eu, o terno colante, impermeabilizou o meu tecido. Meu pano de prato. Meu pano de prato. Então, quando eu corto aqui com o tecido, eu tô impermeabilizando o pano de prato. Ó. Tem o ventinho. Hum, mas é uma beiradinha muito pequenininha. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Mas é muito pequenininha. Agora, que nós já recortamos tudo certinho, nós vamos fazer um sombreado pra ficar a figura assim, parecendo uma pintura. O que que eu vou fazer? Eu vou usar as canetinhas da Decorarte. Essas canetinhas têm a ponta grossa e a ponta fina. Nós vamos usar a ponta grossa. Então, a gente vem, passa o pincel e vem fazendo uma sombra. Ó, você vai passando em toda a base. Pode fazer assim. Aqui é aleatório. Ó. E você pode colocar forte, não tem problema. Nessa parte de baixo, ela pode ser mais forte. O que não pode é na parte de cima ser tão forte. Em cima, quando você for fazer na parte de cima, aí você faz bem clarinho. Agora, aqui em cima, ó, vai ser bem, bem claro. Como é uma cor clara e eu tô trabalhando com cores mais escuras, não tem problema eu deixar passar assim por cima. Agora, se você estiver trabalhando com uma figura que seja clara e uma cor mais escura, então, você tem que tomar cuidado com a figura. Não pode deixar encostar na figura, não. Ó, eu venho com o verde agora. Eu vou pegar a ponta fina e vou fazer uns arabescos. Tá pronto o nosso pano. Olha que lindo que ele ficou. Ficou muito lindo, né? Fácil, tranquilo de fazer e bem bonito. Você pode dar de presente, você pode fazer pra você. Já pensou você dar um presente desse? Que maravilha! Então, passa aqui na selva. Compra todas as suas réguas, tecidinhos. Você vai fazer lindos trabalhos. E se você perdeu algum vídeo nosso, entra lá no YouTube da Selga, que você vai ter todos os passo a passo. Se inscreve. Que quando você se inscreve, o que que acontece? Toda vez que é postado um vídeo, você recebe um e-mail. E aí você acompanha passo a passo junto com a Selga. Venha participar com a gente e até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Tchau! 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 Tchau!